Muitos são os ensinamentos de Jesus. Um deles é que devemos receber o reino dos céus como uma criança. Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Crianças também vivem milagres e são exemplos de fé e dependência da graça do Senhor. Por que você está chorando? É que eu estou emocionada. Por que você está emocionada? Porque eu estou voltando ao ouvido. Você não ouvia de qual ouvido? Desde aqui. Há quanto tempo? Desde quando eu tinha três anos. Você está com quanto hoje? Estou com dez. Sete anos que você não ouvia? É. Se tapasse esse, não ouvia? É. Então, tapa bem. Olha lá para o povo lá. Como é que é o seu nome? Esther. Aparecida. Wilson. Não. Que beleza, Esther. Jesus curou você. Curou. Toma isso aqui de novo. Olha para ali. É bonito ficar segurada? É lindo. É lindo, pessoal. Obrigado, Jesus. Agora era toda molinha. Agora estou ficando em pé. Meu Deus do céu. Nunca ficou em pé? Nunca ficou. Põe ela em pé aqui. Ah, nunca ficou em pé. Nunca ficou em pé. Nunca ficou. Ela ficou assim como uma gelatina. Põe ela cair para um lado e para o outro. Jesus curou ela. Como é que você andava com essa perna dura? Imita para mim. Imita. Imita. Assim. Como é que você corria com essa perna dura? Assim. Nem travado. Agora corre normal. Não ouvia de mais de um ano. Mais de um ano você não ouvia. Mais de um ano você não ouvia. Aqui estão os aparelhos. Só com eles. Só com eles. Sem eles você não ouvia. Não ouvia. Vamos tentar ensinar. Um. Um. Já saiu. Dois. 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 Está saindo. Ela está até emocionada aqui. É lindo ver essas lágrimas de emoção aqui. Jesus. Quero. Jesus. Que bonito. E o vô também está em lágrimas ali. Que coisa linda. É também com lágrimas que a mãe do Arthur conta o lindo milagre que ele viveu. O que é que ouvei mãe? Jesus curou o pé do meu filho que era todo desde que ele estava na barriga. Traz ela aqui em cima. Glória a Deus. Aleluia. Esse Jesus é demais. Esse coração é maravilhoso. Traz aqui em cima. Não, filho. Está curando. É isso que Deus quer fazer aqui, pessoal. Jesus curou o pé do meu filho. O que aconteceu? Jesus curou o meu filho no momento que o Senhor falou. Como é que era o pezinho dele? Era todo totalmente pradido. Mas Jesus fez a obra. Olha que coisa bonita aqui, pessoal. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou muito feliz. Eu não sei nem como agradecer ao Senhor. É Jesus. Arthur, a senhora agradece. Qual a idade dele? Vai fazer dois meses. O nome dele? Arthur. Arthur, você está abençoado. Aleluia. Seis anos depois, o pé do pequeno Arthur continua perfeito. O que Deus fez, Sarah? Meu neto, ao nascer, foi quebrado a cavico. Quando nasceu? Quando nasceu. Então ele ficou com atrofia nos negros. E ele não ia no braço normal. Sempre ficava assim, no braço dele. E agora o Senhor curou. Como é que é o nome do neto? Leonardo. Leonardo. Estica o bracinho. Estica. Aí, pessoal. Deixa ele levantar. Levanta assim, Leonardo. Oh, palmas para Jesus. Que bonito. Ele nasceu com o pé torto. O pé torto congênito é uma doença de nascença. E desde os cinco dias de vida dele, ele enjeçou o pé, que era virado totalmente para dentro. E quando a gente chegou aqui, ele estava bem inchado, porque ele está usando isso daqui, 24 horas, até um ano de vida, para poder corrigir o pé. E mesmo assim, o médico falou assim, que o pé dele não vai ficar igual ao outro. Agora não está totalmente mais virado? Não está. Ei, Jesus. Olha que bonito, pessoal. Como é que é o nome dele? Arthur. Arthur também, pessoal. Qual a idade dele? Ele tem dois meses e duas semanas. O outro tinha quase dois meses. Palmas para Jesus. Você foi o que, mocinha? Eu enxergava desse olho aqui. Você não enxergava nada? Então tapa o outro olhinho aí. Tapa. O que eu estou fazendo? Tanto tchau. E agora? Cansando a cabeça. Palmas para Jesus. Esse Jesus é tremendo, né? Antes eu tinha um problema na garganta. Antes como é que ele falava? Ele me deixava para baixo. Você está curado? Estou. Fala, Jesus me curou. Jesus me curou. Eu amo a Jesus. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. A vida pertence a ele. A minha vida pertence a ele. Luta mais vulgarizável. Ela tem paralisia nas pernas e ela tem muita dor nas pernas. E agora? Diz ela que foi curada. Você sentia muita dor? Como é que é o seu nome? Yasmin. Yasmin, como é que você andava antes da oração? Andava sim. Doía? Uhum. Não está doendo mais? Não. Agora anda normal, agora em nome de Jesus. E o bracinho? Já dá para levantar? Então levanta os bracinhos. Olha, anda bem bonitinha mesmo. Mexendo com o corpinho assim. Bem bonitinha. Vem Yasmin. Só está vendo melhora nela? Oh, graçada. Não era assim antes? Não. Não. Já me viu aonde? Porque a minha mãe tem me devido a de você. O que você achou quando me viu? Ah, se eu vi, o senhor foi bonitinho. Foi bonitinho. Então dá um beijinho aqui no missionário aqui. Ah, glória a Deus. Não ouvia nada? Diz que está ouvindo. Fala. Um. Um. Dois. Um. Três. Três. Quatro. Três. Jesus. Jesus curou, irmão. Esse Jesus é o que, pessoal? É. É lindo, é maravilhoso, é nosso amigo. Como diz a palavra de Deus, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. Aprenda com o Senhor Jesus e receba você também o reino dele como uma criança. Assim, você terá força e fé para, como elas, viver o sobrenatural de Deus.